Temos agora as informações do Ceará. O Ceará joga apenas, a gente vai ficar muito nessa historinha, né? Daqui a quase 15 dias, né? Só no dia 15 de outubro contra o Botafogo, quem traz as informações do Vozão pra gente é Lohane Mendoza. Goleiro marcando gol. Zagueiro defendendo a bola em cima da linha. E fazendo gol também. Fiquei feliz, vim trabalhando forte, quem conhece meu dia a dia sabe a maneira que eu trabalho, minha dedicação nos treinamentos. E eu só queria dar minha parcela de contribuição pra poder ajudar a equipe a sair da zona. Além de estar cada vez mais consistente, o setor defensivo do Ceará está cumprindo mais do que o seu papel durante as partidas. É o comprometimento, né? Em saber, em querer livrar o Ceará do rebaixamento. Por isso que um ajuda o outro, por isso que um cobra do outro. Porque o que vale é no final da competição, nossa equipe continua na Série A. Um time integrado e unido dá nisso. Excelentes resultados. Com isso, o Vozão chega ao seu melhor momento na competição. E não à toa, atinge o índice de quase 90% de chances de permanecer na Série A. Os dados são do site Chance de Gol, que aponta também outras probabilidades do time, como as chances de disputar a Sul-Americana, por exemplo. A gente não pode ficar pensando em dois objetivos nesse momento. Nosso objetivo, nosso foco agora é sairmos dessa situação. Como nós falamos lá depois do jogo, foi difícil sair. Agora a dificuldade é maior se manter fora dela. Estamos indo de uma intensidade, de uma sequência de jogos positiva. Vamos ver no jogo do Botafogo. Por falar em Botafogo, o jogo é só daqui a 12 dias. Até lá, tem bastante tempo. Sabemos a dificuldade que vai ser o restante da competição. Temos essas duas semanas para trabalhar. Não podemos deixar cair o trabalho. Alguns jogadores não poderão atuar. Como é o caso de Leandro Carvalho e Arnaldo. Realmente tem a cláusula no contrato. Eles não podem jogar. Então, assim como foi no primeiro jogo, no primeiro turno, o Arnaldo não pôde jogar. O Leandro veio depois. Mas o que vale é fazer o dever de casa direitinho e dar o gás nessa reta final. Tchau.